Música Participante número 2 é a Pan, que vem de feiticeira do desenho A Bela e a Fera Me diga, o que é a beleza? Será que você, é, você, já julgou alguém apenas por ser guia por fora? Agora, posso lhe dizer que as pessoas são como rosas, tal como a que seguro Algumas são tão frejadas, outras já desabrojadas E é claro que há aquelas que encontramos com mais espinhos, que nos ferem Sei o que está pensando, o que alguém como eu pode falar sobre beleza? Pensa também que a aparência só importa Eu não sou o tipo que suporta esse tipo de trivialidades e ilusões E caso mantenha essa postura, o amaldiçoarei Até que encontre alguém que o ame como você, ainda nesse estado Me diga, o que é a beleza? Apenas mais um artifício Aê, fala! Aplausos 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 Aplausos